5 centavos ano de cunhagem 2005 Esta peça aqui é uma moeda valorizada no mercado numismático Porque ela tem erro no seu processo de fabricação Olá meus amigos e minhas amigas Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Quando as pessoas identificam essa data Já vem logo em mente Esta peça aqui é a famosa 5 centavos com o Brasil duas vezes Só que este erro não é o único que se valoriza nesta data Temos diversos erros que pode ser agregado valor numismático para esta moeda E este aqui é um exemplo de vários que você pode estar encontrando Lembramos que a moeda comum de 5 centavos 2005 Vale apenas o seu poder de compra por causa da sua tiragem No ano 2005 a produção foi de 230.144.000 unidades Este fator que faz com que ela em MBC vale apenas o seu poder de compra Que é 5 centavos Uma soberba 15 reais Para a moeda flor de cunho 30 reais As vezes por falta de conhecimento E deixa esse detalhe passar despercebido Porque é um erro difícil de identificar Para você saber do real valor deste defeito E como ele se encontra Você tem que manusear a sua peça muito bem Deixa a palavra centavo nesta posição Faça o giro neste sentido Girou Sua peça apontou desta forma Ela é uma reverso horizontal para a direita Fazer o giro do anverso para o reverso Que você vai identificar Se você girar de qualquer lado Sua moeda vai estar com o defeito Do reverso horizontal Caso isso corresponde O contrário disso Ela vai apresentar em 99% das suas peças Nesta posição Que é a moeda comum Aquela que não tem valor considerável para colecionador Já com este erro Sua peça tem uma valorização Então vamos para o catálogo Conferir quais são os valores E a sugestão Entre os colecionadores Nas redes sociais As peças de 5 centavos No reverso horizontal Tanto à direita quanto à esquerda Na data 2005 Ela está avaliada em 60 reais Essa é a sugestão Que o catálogo Moedas com Erros nos traz 60 reais Já é uma multiplicação Do seu poder de compra De 1.200 vezes Um investimento significativo Só que para muitas pessoas 60 reais É um valor insignificativo Devido a raridade Que essa moeda É de se encontrar no troco E às vezes Não negocia esses preços Só que os valores praticados Por colecionadores Nas redes sociais Nas dias atuais Tem variações E essas variações Parte de 30 a 50 reais E pode ter alteração Tanto para mais Quanto para menos Assim como as reversos Teve uma baixa Dependendo da data Outros erros Também teve uma queda No seu valor numismático Nos meses atuais E assim pode-se valorizar Ou também pode ter reduções Ainda mais Isso vai depender muito Da necessidade do colecionador Em ter essas peças Na sua coleção Se você gostou desse vídeo Já dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos For lançados Chega em você Em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima